Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com receita de mãe. E hoje a nossa receitinha tá uma delícia, super fácil e prática de fazer, gente. Vou estar ensinando a fazer um mousse de tanque sabor morango com uma calda maravilhosa de sorvete. Mas antes, se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu tô postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui na vasilha, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Um suquinho de morango. Eu tô usando o tanque, mas vocês podem estar usando a marca que vocês preferirem, tá? E o sabor também. Vamos mexer. Agora nós vamos colocar aqui duas caixinhas de creme de leite, tá vendo, pessoal? Eu mexi bem. Vamos mexer, né? Vamos mexer, né? Tá vendo, pessoal? Ficou consistente, ó. Tá vendo? É bem facinho, bem prático de fazer essa sobremesa. Agora nós vamos transferir para a travessa. E aqui eu tenho essa travessa de 19 centímetros. Então, vamos colocar a nossa mistura, né, gente? Desse moço maravilhoso, né? Vamos dar uma espalhadinha assim, né? Para pegar em todos os laterais, né? Ficar igual. Dessa forma aqui. Agora nós vamos levar na geladeira por uma hora, porque esse nosso creme vai ficar bem mais firme. Depois eu volto para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Bom, gente, o nosso mousse já está pronto, né? Uma hora foi o suficiente para ele ficar bem firme. Agora nós vamos colocar a nossa calda de sorvete. E a calda de sorvete é a gosto, gente. Essa calda aqui é sabor morango, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ela vem. Porque eu andei fazendo uma receitinha e muitos perguntaram onde que encontra essa calda. Olha, pessoal, essa calda vem no potinho assim, ó. Tá vendo, ó? Ela se encontra em mercado, em doceria. É bem fácil. Ou em sorveteria. E não é caro, tá, gente? Nesse aqui mesmo, eu paguei R$4,00, tá? Então não é caro. É bem facinho de encontrar. É calda de sorvete, tá bom? Ó, quanto mais você colocar, mais gostoso vai ficar, né? E a calda de sorvete é a gosto. Olha só. Se não é de dágua na boca, né, pessoal? Olha só que sobremesa maravilhosa. Olha só. Vamos lá. E essa foi a nossa receitinha de hoje, essa sobremesa maravilhosa. Não deixe de fazer aí na casa de vocês que é sucesso garantido, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, né pessoal? Se deliciando com essa delícia. Olha, tá bem cremosa, bem geladinha, tudo de bom, ó. Hummm... E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui, né pessoal? E eu vou ficando por aqui, né pessoal?